Já entrou. E aí? Boa noite. Tudo bom? Deixa eu tirar aqui. Tá me escutando? Tô te escutando. Tu tá me escutando bem? Beleza. Também. Perfeito. Tá ótimo. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem. Tudo indo bem. Bastante trabalho. Mesmo com essa situação, eu acho que, na verdade, até mais trabalho, né? Porque a gente tá... Acostumado com um tipo de organização de rotina e aí mudamos tudo em função da pandemia. Não tem mais aulas presenciais. Vamos para as aulas online. E agora, com o novo decreto, algumas aulas presenciais foram permitidas, né? Então, muda tudo de novo. Então, toda uma reorganização aí. Mas, em termos de saúde do trabalho, está tudo muito bem. Graças a Deus. Maravilha. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou abrir o espaço para tu falar. Mas, antes, eu queria explicar, né? Qual é a ideia dessa live, que depois a gente vai deixar ela no Instagram, vai subir ela no Facebook, vai subir ela no YouTube, né? Vai ficar como um material, assim, como uma conversa muito mais ampla do que essa live, né? Do que vai desenrolar dessa live. Mas a ideia é justamente, né? A gente tratar das questões que a arte, ela é transversal. Tanto de uma questão, vamos pegar, da parte mais de educação, no sentido de formações, quanto dessa lógica de, digamos, de trabalhar essa questão em zonas de vulnerabilidade, que as pessoas estão vulneráveis, e também nessa questão de trabalhar com as questões, até psicológicas, as questões que a gente sabe que trabalha com sensibilidade, trabalha com uma outra energia, né? Com um outro conceito. Então, essa nossa conversa vai transitar por esse campo. Então, eu queria só que tu te apresentasse para o pessoal, né? Porque como essa live vai ficar, esse vídeo vai ficar para a posteridade, então, te apresentar, contar um pouquinho da tua história, da tua formação em veterinária, depois da questão da dança, da arte. Então, tá contigo, e depois a gente vai desenrolando aí, tá bom? Então, tá. Primeiro de tudo, boa noite a todos que estão aqui agora. E boa noite para quem vai assistir depois. Muito obrigada, Leonel, por essa oportunidade, por esse convite. Eu acho que vai ser uma conversa muito bacana. Eu gosto muito de falar sobre isso. Isso é a minha vida, eu posso dizer assim. Então, vou começar a contar um pouquinho da minha história desde o princípio. Quando eu tinha... Eu sou nascida aqui em Porto Alegre, tá? Eu tenho 42 anos hoje. Por que que eu falo a idade? Porque é importante depois para a gente fazer uma linha do tempo, tá? Oi, Gracie. Boa noite. Com 3, 4 anos, quando eu estava na pré-escola, eu fui levada a um ortopedista, porque eu tinha a articulação coxa femoral virada para dentro. Eu tinha os pés nisso para dentro, assim. E aí, na época, usando botinhas ortopédicas, e o ortopedista prescreveu como coadjuvante no tratamento fazer aulas de balé. E aí, na escolinha, tinha aulas de balé. Com a tia Ângela. E aí, eu entrei no balé e tive meu primeiro contato, assim, com esse universo. E foi, tipo, uma liga completa, assim. Numa cola super bonder, eu aderia a esse universo e nunca mais soltei. Perdão, eu soltei durante um tempinho. Mas eu já vou chegar lá. E, assim, aquilo virou muito parte de mim, assim. Então, desde 3, 4 anos, eu estou sempre mergulhada no mundo do balé clássico, né? Comecei fazendo o balé clássico. Naquela época, não tinha, assim, tantas outras variantes de dança, tá? Principalmente para crianças, era balé clássico e ponto. E aquilo foi crescendo, né? A minha paixão foi aumentando. O meu pai teve uma contribuição grande para isso porque ele era um cara muito ligado com o cinema. Ele era colecionador de filmes. Na época, eram fitas VHS. Não existia nem videocassete aqui em Porto Alegre. Ele já tinha ido aos Estados Unidos, comprado muitos VHS de filmes antigos de western, bang bang. Tá? Dos anos 40, 50. Meu pai era apaixonado por isso. E, junto, ele trazia para mim algumas fitas, né? Que a gente chamava de fita. Trazia algumas fitas de musicais, tá? De, enfim... Fred Astaire, Dini Kelly, D.J. Rogers... Alguém está somando alguma coisa boa, enfim. E Cantando na Chuva, Roda da Fortuna, E o Vento Levou. Esses filmes mais, assim, antigos com aquelas mulheres super glamurosas e lindas que cantavam e dançavam. Então, a minha infância foi toda muito permeada com essas imagens, tá? Aí, quando eu tinha 11 anos de idade, a Ana Botafogo veio participar de uma montagem de balé completo aqui em Porto Alegre pelo Balé Vera Bublis, A Bela Adormecida. Foi a primeira vez que eu vi ao vivo um balé de repertório montado inteiro, tá? Com cenários todos, figurinos, todas as coreografias, enfim. E eu fiquei muito impactada com aquilo. Aquilo foi arrebatador, assim, pra mim. E eu disse, é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer. É pra esse lugar que eu quero ir. E aí, eu fui fazer o balé daí de uma forma um pouco mais séria, digamos, né? No Balé Vera Bublis, aqui em Porto Alegre. Aí, eram aulas todos os dias, de segunda a sexta. A gente ensaiava sábados, ensaiava domingos, ensaiava feriados. Eram vários espetáculos por ano. Eu tive a oportunidade de dançar com muitos bailarinos internacionais, porque a Vera sempre fez esse intercâmbio. Então, assim, era o primeiro bailarino do American Ballet de Nova York. Primeiro bailarino do New York City Ballet. Primeiro bailarino do Ballet da Suécia. Enfim, muita gente de fora veio dançar ao nosso lado, assim. E eu sempre tendo muito esse contato. Eu fui três vezes pra Nova York fazer aulas lá, me especializar. Mas, a gente sabe que a realidade da cultura e da dança aqui no Brasil, principalmente, no Rio Grande do Sul, é algo muito difícil. Muito difícil. Então, assim, eu nunca tive uma... O meu sonho era ser bailarina. Eu nunca tive uma pressão da família para que eu fizesse uma faculdade. Não era uma pressão, mas era uma expectativa. No sentido de... É claro que tu não vais escolher ser artista, porque ser artista é um voto de pobreza ou fica na marginalidade, né? Porque é desde sempre os artistas, principalmente aqui, vivem na marginalidade, né? No sentido de não ter acesso a todas as coisas e não ser reconhecido como profissão. Até hoje eu escuto, eu até ouvi tu falando isso com o pessoal que tu conversou sobre cultura, né? Até hoje eu escuto assim, tá, mas tu só dança? Tá, mas tu só dá aula? Tu trabalha com o quê? Né? E é horrível. A tua profissão, a tua vocação não ser reconhecida. É uma coisa absurda, assim. Não tem nem como descrever a sensação que isso tem. Então, e como a minha família sempre foi muito ligada com o meio rural, o meu irmão, ele lida com cavalos de raça, ele tem criação de gado, planta arroz e tal, arroz e soja. E eu disse, bom, então vou fazer uma veterinária aqui só pra fazer uma faculdade, né? Mas vou continuar dançando. Mas eu não queria ser professora, não era meu sonho, assim, ser professora de dança. Eu queria ser bailarina e pra isso eu teria que ir embora. E aí eu encontrei a minha primeira barreira da realização do meu sonho, que foi... Olha, Roberta Dill, minha colega. Oi, amada. A minha primeira barreira que foi a seguinte... Lizzie, oi! O bailarino clássico tem um tipo físico, uma estética pré-determinada. Precisa ser magérrimo, precisa ter pernas longas, precisa ter braços longos, pescoço longo, precisa ter o que a gente chama de andeor, que são os pés virados pra fora, naturalmente, sem entortar o corpo todo. Precisa ter pernas altas, precisa saber girar e tal. E fisicamente, o meu corpo nunca me impediu de dançar, mas eu não pertencia e não pertenço até hoje a esse tipo físico padrão de bailarina russa. Até porque ninguém aqui no Brasil é russo, né? Só é russo quem nasce lá. Então a gente não tem no DNA. A gente tem bumbum, a gente tem coxa, a gente tem cintura, é toda uma miscigenação diferente, né? Por mais que tenhamos sangue europeu, a gente não tem esse tipo físico. E aí eu não conseguia me imaginar tendo sucesso numa carreira fora, porque por mais que eu quisesse, por mais que aquilo fosse a minha vida, eu achava que eu ia chegar lá e eu não ia ter a menor chance. Infelizmente, né? Eu pensava isso, até porque na época a gente não tinha internet, não sabia como é que era as coisas fora, assim. A gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né? Hoje, principalmente agora, na pandemia, eu tive condições de fazer a aula com primeiros bailarinos de toda parte do mundo. Era só abrir no Instagram, estavam dando live, né? Aulas, live de aulas. Enfim, e aí aquilo foi o primeiro baque, assim, que eu disse, bom, eu não serei uma bailarina. Mas tudo bem, vou em frente, né? Aí fiz a faculdade de veterinária, me formei, fui trabalhar na área, trabalhei em várias vertentes da veterinária, porque a medicina veterinária é extremamente ampla. A gente acha que é tratar de cães e gatos ou tratar de grandes animais, e não. Tem muita coisa que dá pra fazer aí nesse intervalo, né? Então, eu fui trabalhar com grandes animais, com reprodução de equinos e bovinos. Eu fazia uma biotecnologia que ninguém fazia, que foi pros Estados Unidos me especializar, mas ao mesmo tempo que ninguém fazia, ninguém tinha dinheiro pra pagar. Porque o serviço que eu tinha pra oferecer, deve citar, fiz errado, escolhi errado de novo. Aí, passei pros cães e gatos, aí depois fui trabalhar na área comercial com vendas de medicamentos e vacinas e tal. E assim, daí eu parei de dançar porque eu pensei, bom, agora minha vida é na veterinária. Deve ser, né? Deve ser, porque já que eu não posso ser bailarina, então minha vida deve ser na veterinária. Eu casei, fui morar em Florianópolis, viver como empresária lá, com meu ex-marido, e como veterinária. E aí que começou o meu processo de autoconhecimento. Por que que eu digo isso? Porque eu, claro, nesse meio tempo, o meu pai ficou muito doente, que era a pessoa que eu tinha essa ligação afetiva e essa ligação da arte muito grande. Ele ficou doente e ele veio a falecer muito rápido. e aquilo foi muito chocante pra mim. Também porque eu assisti o momento do desencarne, digamos assim, era eu que estava lá com ele. E aquilo foi muito marcante pra mim, foi muito chocante. E eu comecei um processo depressivo, estartei um processo depressivo e só fui piorando. Piorando, piorando, piorando. Por quê? Porque eu não havia parado de dançar, porque eu acreditava que tinha feito uma escolha errada de carreira, o meu casamento foi fracassado, eu não gostava do lugar onde eu morava. E aí, assim, depois, eu fiquei dez anos, mais ou menos, nesse processo, tá? Foi muito sério, muito grave. E desses dez anos, eu posso dizer que uns três anos foram de incapacidade total, assim, que eu tive que pedir afastamento do trabalho e tal. E eu não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel, tá? E é muito engraçado, porque eu não... Eu até estava conversando com uma amiga minha sobre isso. Eu não me lembrava que eu dançava. Olha que coisa louca. E, assim, é... Algo que fez parte de mim e que hoje eu entendo, né? Depois de todo esse processo de saída, que a gente pode falar um pouco mais depois, hoje eu entendo que eu e a dança somos uma coisa só. Eu não consigo existir mais sem estar conectada com a dança, mas eu não sabia disso na época. Então, eu achava que eu ia conseguir viver sem a dança e não consegui. E depois de ficar muito mal mesmo, muito, 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 precisar de muito auxílio, porque eu demorei muito pra me tratar, eu não tinha tanta compreensão por parte da família do que que estava acontecendo. E aí, eu disse, não, eu vou até o fundo do poço porque eu quero entender tudo que está acontecendo comigo e eu quero sair disso. E aí, eu comecei, eu percebi que, mesmo com a medicação, porque eu passei por diversos psiquiatras e psicólogos, mesmo com a medicação, querida, qualquer manifestação da arte salva, sim, chegaremos lá. Mesmo com a medicação, Leonel, eu percebia que se eu não mudasse o meu relacionamento com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, eu não ia conseguir fazer uma história de vida diferente, tá? E aí, eu disse, bom, como é que eu posso fazer isso? Então, vou me autoconhecer, vou para a terapia. E aí, eu tive que, eu comecei um processo completamente do zero. Tipo assim, a minha vida toda que eu havia construído, que eu achava que eu havia construído e que me levaria para um lugar legal, não me levou para um lugar legal e ruiu. Eu disse, bom, então eu vou começar do zero, tijolinho por tijolinho. E aí, eu comecei, eu fui muito fundo nesse trabalho de autoconhecimento e eu também voltei a ter contato com a dança porque eu voltei para Porto Alegre para me tratar, eu não podia ficar lá sozinha. E havia risco de suicídio, enfim, eu fiquei bem, foi bem profundo, assim, foi bem grave, essa é a palavra que eu queria. Então, eu tive que voltar para ficar com a minha família e aí eu comecei a ter contato novamente com o mundo da dança muito devagar, assim, encontrando pessoas e tentando voltar a fazer algum tipo de dança. Eu acreditava que não conseguia nunca mais voltar a fazer balé clássico e isso foi 2011, 2012, são oito anos atrás, eu já estava com 30 e 4 anos. Então, eu me achava muito velha para voltar a dançar. E aí, eu comecei a ter contato de novo e o meu corpo começou a viver de novo, célula por célula, parece, sabe? Quando eu me permiti me encontrar novamente com a dança e permitir que o meu corpo fizesse algum movimento novamente, eu fui sentindo literalmente a energia de vida voltando para o meu corpo. Claro, isso tudo acompanhado com o processo emocional também, né? De entender tudo que tinha me levado àquela situação, assim, né? E de fazer, desconstruir todos os pré-conceitos que eu tinha comigo mesma e construir conceitos mais saudáveis. E aí, eu abandonei a veterinária completamente e disse, não, eu não, por mais que eu não tenha, aí, assim, eu abandonei uma carreira com carteira assinada, com, como é que chama, com plano de carreira, com todos os benefícios de uma profissão normal, comum, e fui, larguei tudo isso e disse, não, eu prefiro viver sem garantias materiais, digamos assim, do que morrer aos poucos e não nem viver. Acho que eu resumi bem, assim, em 20 minutos. Não, mas é importante porque isso demonstra qual é o objetivo da nossa conversa, né, porque eu acredito, assim como eu falei com a Azevedo e com a Lisiane, né, que são dois atores e ele também, além de ator, é um grande técnico de iluminação, um grande artista amplo, né, esse aspecto, né, que a gente pensa muito arte como como algo, digamos, algo supérfluo, né, uma lógica de, ah, a gente pode viver, por exemplo, assim, a gente coloca, assim, como prioridade, ah, segurança, saúde, educação, e, por exemplo, a arte é entretenimento, né, ponto, é algo que eu gosto, mas, tipo, não é algo essencial na minha vida, mas essas declarações e, por exemplo, se a gente começa a refletir esse tempo, por exemplo, que a gente está em quarentena, as pessoas estão querendo ir para cinema, as pessoas estão querendo ir para teatro, as pessoas, e começa a dar uma sensação, isso, o Tom Cruise mesmo falou isso, claro, tem a questão toda mercadológica, mas ele deu uma declaração que eu achei curiosa, assim, ele disse, ah, eu precisava ir para o cinema, ele ir lá na Inglaterra, eles já podem ir ao cinema, né, e, mas, mas a gente começa a perceber, por exemplo, a gente começa a pensar, assim, o que seria da nossa vida nesse contexto de pandemia, por exemplo, o que seria da nossa vida sem a música, o que seria da nossa vida sem o audiovisual, por exemplo, e daí no audiovisual incluir dança, incluir, uma série de questões, mas, nesse contexto que a gente não pode estar em contato, mas a gente tem que fazer o entretenimento, bom, imagina a nossa vida sem, por exemplo, Netflix, Amazon, ou canais de TV a cabo, e é tudo, tudo feito por artistas, tudo feito, o entretenimento acaba sendo a salvação do nosso cotidiano, porque imagina se não existissem atores, não existissem dançarinos, não existissem músicos, e a gente tivesse que ficar encarando essa realidade como a gente está encarando agora, sem nada, só, né, na base da dureza, bom, a gente já tem uma série de situações de depressão e, e toda uma questão sensível, imagina se não tivesse esse, né, esse aspecto, né, do nosso cotidiano. Então é muito interessante tu trazer essa tua vivência, porque é importante que as pessoas tenham a percepção real do que a arte é capaz de fazer e da relevância que a arte tem, no teu caso, especificamente, a dança, né, a expressão através da... Mas isso é bem, é muito interessante, assim, de trazer essa realidade, né, e tu tem várias outras atividades em relação à dança, né, que tu trabalha com outras questões, né, então é interessante trazer o pessoal, né. Sim, eu acho assim, ó, eu acho que a arte é fundamental por dois aspectos, nesse sentido que a gente está falando de saúde, né, de saúde mental, vamos falar, área emocional e psicológica. Eu acho primeiro que a arte, que as crianças todas deveriam, a arte deveria ser encarada como educação e não como lazer, né, porque uma criança, mesmo que não esteja em situação de vulnerabilidade ou que tenha uma realidade muito difícil, mesmo que não esteja, essas nem se fala, né, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, mas as que não estão, vamos pegar uma criança que está bem, assim, o contato com o belo, o contato com o subjetivo, né, fazer essa criança olhar para si, olhar para aquilo que ela sente quando está em contato com uma música ou quando está em contato com uma imagem, seja de artes plásticas ou num filme, né, então fazer a criança perceber que a arte causa mudanças, né, que a arte faz ela mudar de estado é muito importante para a formação da própria personalidade da criança, da parte que não é herdada, que pode ser transformada pelo ambiente, né, E aí a gente vem e fala das crianças que não têm um bom ambiente, que não vivem num bom ambiente, que estão vivendo com violência toda hora, que tem pais envolvidos no crime ou que passam muita necessidade, né, então a criança, esse tipo de criança tendo contato com a arte tem duas possibilidades, ela primeiro está tendo contato com o belo e com algo diferente daquela realidade que ela vive, então é um escape, né, e ao mesmo tempo, então assim, toda vez que ela quiser sair daquela realidade, ela pode ir olhar para a arte, né, e viver uma outra realidade, e a outra coisa é que pode virar uma carreira, pode virar uma profissão, né, quantas pessoas poderiam ter tantas oportunidades diferentes se seguisse por esse caminho, né, e a gente tivesse incentivo que fosse encarado de fato como uma profissão, e então eu acho muito importante, né, e eu como professora, sou professora de crianças, de adolescentes, de adultos e de terceira idade, tá, e eu trabalho com balê, com alongamento, com jazz Broadway, com várias modalidades de dança, tá, e eu percebo, e eu gosto muito de fazer isso no meu trabalho, que é orientar as crianças, os alunos em geral, de qualquer idade, para esse contato com o subjetivo, com o que aquilo está trazendo para eles de forma que não é, não da forma de exercício físico, entende? Mas assim, qual é a tua sensação? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá, eu mostro lá uma sequência de exercícios e daí eu tenho uma aluna que faz assim, ai, ou erra e faz, ai, droga, errei, né, e daí eu pego, paro muito e digo, mas, Márcia, vamos usar um nome hipotético, nome da minha irmã, o nome da minha irmã, o que que acontece, qual é a sensação que tu tem, por que que quando eu, eu passo a sequência e tu erra, tu faz, ai, que droga, por que? Tu acha que a minha sequência foi muito difícil, tu tá com raiva de ti mesma porque tu não acertou a sequência, tu tá sendo muito crítica contigo, tu tá pensando que tá perdendo tempo, que tá atrasada pra sair pra não ser pra onde, ou teu corpo não responde aquilo que tu tá pedindo, sabe? Então assim, eu, é, eu cuido muito dessa parte, de fazer as pessoas perceberem as suas reações e perceberem as reações que a prática de um movimento artístico é, causa nelas mesmas. E eu acho que isso é fundamental no processo de autoconhecimento, né? Pra, pra depois essa pessoa poder fazer escolhas melhores, né? Na própria vida, assim, tipo, ah não, me vem uma raiva porque eu tô errando a sequência e eu tô achando a sequência fácil, mas eu sou uma idiota porque eu tô errando a sequência. Não, não é bem assim, eu tô errando a sequência porque eu preciso ver mais vezes ou porque, sabe? Então todo, todo prisma muda, né? Tu pode enxergar tudo de uma outra forma. E com as crianças e adolescentes também, principalmente nos dias de hoje, onde a informação, a tecnologia, é tudo muito rápido. Então assim, o momento onde elas param e tem que prestar atenção em mim que estou mostrando o exercício e tô falando passo a passo, isso só, por si só, já é um desliga, desliga de tudo fora. Vamos meditar aqui, vamos olhar pro próprio corpo, vamos prestar atenção nas respostas do nosso próprio corpo. Então isso faz parte da educação de uma criança e de um adolescente, penso eu, né? E aí, voltando para o outro lado de hoje em dia, da pandemia e tudo isso de arte que a gente tá consumindo agora de dentro das nossas casas, tudo isso é feito por profissionais, né? E às vezes profissionais que são considerados amadores porque não tem nem como ser profissionais, não existe uma regulamentação da profissão. Não existe uma garantia de direitos de um profissional, né? Então, como assim que a arte é reconhecida só como lazer? Não dá, não dá mais pra isso. A gente precisa olhar de outra forma, a gente precisa perceber que não é só isso, é isso também, mas tem um viés, um valor muito mais profundo aí também, né? E como é que tu vê essa questão das oficinas de descentralização que existiam há um tempo aqui em Porto Alegre, dessa expansão, né? Das oficinas muito focadas em, era basicamente, né? Dança, teatro e música, dança, teatro, música e alguma coisa de artes plásticas, né? Mas, mas basicamente eram essas quatro vertentes aí. E foi descontinuado, né? Isso não existem mais políticas públicas com essa lógica. Qual é a tua percepção de mudanças, assim, por exemplo, quando, como a gente falou no início, né? Tem uma região com alta vulnerabilidade, uma agorizada lá que sai de um colégio, né? Precário, fica no período no contraturno nas ruas ali, porque a mãe tá trabalhando, enfim. E aí, né? Que entraria essa lógica dessas práticas, né? Sejam, claro, culturais, mas também tem a parte esportiva e tal, mas a percepção da cultura. Como tu vê que impacto no teu ponto de vista, né? A arte traz para regiões, né? Mais miseráveis e com uma grande vulnerabilidade social. Olha, é até difícil falar sobre isso porque eu acho, assim, de uma tristeza profunda isso não poder ser disponibilizado para essas crianças. Eu vou te dizer, né? Eu não consigo nem imaginar que rumo isso pode ter, entende? Eu acho isso grave demais, demais, porque é bem isso que a gente estava falando e que tu falou agora. Essas crianças vivem uma realidade muito pesada e que elas não têm condições de administrar. A maioria delas, né? Às vezes, a gente pega um ou outro que consegue, mas a gente não sabe nem devido ao quê, né? Porque orientação não tem. O ambiente é horrível. Então, assim, era uma uma luz, né? Uma possibilidade para essas crianças todas e o que quer que fosse, entende? Pode ser arte plástica, pode ser música, pode ser dança, pode ser esporte, pode ser o que for. Mas, assim, é realmente muito grave, eu acho, não se ter mais essas opções para essas crianças. Eu nunca trabalhei com isso, mas eu tenho muitos conhecidos que trabalham, trabalharam, e, assim, os relatos são extremamente tristes no sentido de ter crianças que não tinham uma roupa para fazer a aula de dança, por exemplo, sabe? E aí tinham vergonha de ir para a aula de dança. Os locais sempre foram muito precários, né? Mas, assim, pelo menos tinha, né? Agora nem tem a opção mais. E, assim, às vezes de crianças que não tinham o que comer e iam para a aula porque lá esqueciam da fome. Ai, me dá uma coisa, eu não consigo nem falar, sabe? Então, assim, eu realmente... Quais são as opções para essas crianças, entende? Que opção tem? Não tem escola decente e não tem esse... Esse outro lado etéreo, imaginativo e lúdico. Elas não têm contato também. O que vai ser? Eu realmente eu não tenho coragem de fazer qualquer tipo de previsão, sabe? Porque... A gente estava conversando, várias conversas que a gente está tendo, fazendo online e se tinha essa percepção, né? De que a questão da descentralização, desse contraturno, dessa questão de levar a arte, né? Para as zonas vulneráveis, isso tinha um impacto gigantesco na medida em que, além de tu trabalhar a sensibilidade, além de ter uma atividade em que o Estado, em tese, que são oficinas que seriam organizadas pelo Estado, Estado de Prefeitura, isso dava uma sensação de presença estatal, de possibilidade de trabalhar aspectos sutis, né? Nas pessoas, e além disso, muitas saíram dali para serem artistas mesmo. Sem dúvida. Mesmo, entendeu? Ah, músicos, dançarinos, teve casos dessas oficinas, por exemplo, que foram ser bailarinos fora do país, Sim, sim. Então, é algo que é muito relevante o impacto, né? Não é um investimento tão absurdo e o impacto, né, em termos de vida e tudo, é muito relevante. Em relação a isso ainda, já que a gente está nessa questão estatal, queria te perguntar, porque, bom, eu venho de uma família de artistas, meu pai era diretor de teatro, dramaturgo, minha irmã é diretora e atriz, eu fui ator durante anos, fui iluminador também, e a gente tinha, né, uma companhia, meu pai lá no Teatro do Museu do Trabalho, depois ele teve o Teatro do Novo Descê, e agora minha irmã está de volta no Museu do Trabalho. Mas a gente observa, que tem uma dificuldade hoje na questão de espaços para novos grupos, de espaços para ensaio, de espaços para apresentação, até de fomento, né, dos fundos de cultura e tal, que acabam impactando também na dança, principalmente, né, porque a dança, em termos das artes cênicas, ela é menos conhecida, digamos, ela tem menos visibilidade, né, nesse contexto. Sim, sim. Então, eu sei porque eu tenho várias amigas, a Letícia Paranhos, tem a Sayonara, tem a Aineida, enfim, eu tenho bastante gente da dança, o Denis, que eu conheço, né, por, enfim, até fiz bastante trabalhos com eles, né, então, eu queria que tu desse essa percepção, dessa questão de espaços para ensaio, de espaços para apresentações, qual a tua ideia, assim, o que seria o ideal, digamos, o básico ideal, no teu ponto de vista, que a gente poderia ter em Porto Alegre para ter um fomento e ter uma uma efervescência em relação à dança, especificamente. Nossa, falta tanta coisa. Olha, eu conheço realmente tantos grupos e eu fiz parte de um grupo que ensaia em garagem de casa, assim, não tem espaço e os espaços privados são realmente muito caros para se alugar para este fim, né, e então, na verdade, Leonel, falta tudo, falta espaço para aula, falta espaço para ensaio, falta espaço para mostrar esse trabalho, né, para o público no geral, falta, e assim, às vezes não precisava nem ser novos espaços, os espaços que tinham eram, não eram suficientes, mas podiam ser manejados, mas cada vez tem menos espaço, cada vez nos tiram mais coisas, né, e assim, os editais, as oportunidades que as pessoas, que não têm uma escola de dança, que não, que não pode, não têm condições de alugar um teatro para fazer um espetáculo, os editais, são sempre muito complexos, sabe, é muito difícil de preencher todos os requisitos, é tanta burocracia que muita gente desiste e muita gente não tem nem condição de tentar, porque são essas pessoas que não não têm nem onde morar, como é que não, sabe, conseguir esse tipo de recurso, sabe, então, falta tudo, falta tudo, falta, mas na verdade, o básico, falta esse olhar do poder público, falta esse olhar para a arte como uma forma de 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 educação do seu cidadão, certo, em todos os aspectos, daqueles que estão se formando, e daqueles que já estão ali, que estão cidadãos ativos na sociedade, né, então, é isso que falta, falta esse olhar, cada vez é nos cortado mais, cada vez, e em todas as esferas, né, tanto aqui, quanto no governo, quanto no federal, é sempre... E, por exemplo, né, as pessoas, muitas, como a gente estava falando também no início, ah, mas além de ser dançarina, tu é o quê? além de ser atorto, é o quê, né? Eu sou o exemplo clássico, eu sou o exemplo vivo dessa situação, de que, por exemplo, se não fosse o teatro, se não fosse especificamente o teatro, eu não teria tido formação, eu não teria tido acesso a, entende, porque a minha formação eu devo ao teatro, digamos, pelo meu pai, porque era o trabalho dele, na companhia, né, e isso, claro, daí paga colégio, paga não sei o quê, paga material e paga, né, e depois, quando eu comecei a atuar mesmo, também me formei em história e tal, mas eu já fui direto para a atuação, fiz publicidade também, mas se não fosse a arte, eu não teria formação, eu não seria nada, digamos, eu não teria acesso, digamos, né, eu devo tudo ao teatro, por exemplo, especificamente ao teatro, e aí as pessoas, ah, e aí menosprezam, né, sendo que o entretenimento no Brasil, ele movimenta mais recursos e emprega mais pessoas do que a indústria de veículos, Volkswagen, Ford, muitas, todas, o entretenimento, digamos, a arte, a arte, o que eles chamam de entretenimento, mas a arte movimenta a economia mais do que a indústria automobilística, e é tratada com desdém, é tratada como se fosse uma coisa do tipo, o investimento que o Estado tem que dar meio, e que, ah, vamos lá ajudar uns coitados, entende? Sendo que emprega milhares de pessoas, lá na companhia do meu pai, tinha no mínimo empregados diretamente trabalhando 20 pessoas, é, e aí tu imagina, grandes companhias mesmo, ou grandes artistas, tu vai lá com centenas de pessoas, entende? Centenas de pessoas. E essas pessoas, estão aí contribuindo, estão comprando, estão consumindo, estão pagando impostos, estão, faz girar toda a economia, além de toda a questão, né, do psicológico, da questão da sensibilidade, da questão de ter uma, uma atividade, né, laboral, mas também, vamos pensar assim, recolhe impostos, faz girar a economia, e é algo que tem que ser visto dessa maneira, entende? sem dúvida, sem dúvida, no meu também, e agora falando contigo, eu fico pensando, por que que não é visto, né, e, e assim, a resposta que eu tenho, que é completamente clichê, mas eu acho que é, é porque faz as pessoas pensarem, né, faz as pessoas criarem, conceito, só as pessoas entrarem em contato com suas dúvidas, e questionar, questionar tudo o que está acontecendo, né, questionar a realidade onde elas vivem, e tentar fazer alguma coisa melhor, sinceramente, essa é a explicação que eu tenho, porque não faz nenhum sentido, para tu fazer, um balé completo, tá, o lago dos cisnes, o que tu vai precisar de gente, porque tem os bailarinos, tem, o pessoal da técnica do teatro, tem do cenário, de figurino, de, então assim, no figurino, não é só a costureira, a figurinista, não, tem a pessoa que vai desenhar o figurino, tem a pessoa que vai fazer, tem a pessoa que vai fazer o tecido, tem o transporte do tecido, tem as lantejoulas, tem, então assim, é um monte de coisa envolvida, daí depois lá no teatro, daí tem a pessoa da bilheteria, daí tem a pessoa que limpa o teatro, daí tem, então assim, gira um monte na economia, e não faz sentido nenhum, isso não ser olhado como, uma oportunidade de crescimento para o país, no geral, sabe, não faz sentido nenhum, na minha cabeça. Não, mas é, exato, não, mas então, olha, vou deixar para tu fazer as considerações finais aí, a mensagem que tu quiser passar, foi muito, muito bacana, foi, bate, agradecer de coração, né, a gente está perdendo o Jornal Nacional, e conversando, conversando sobre tudo, mas eu vou deixar para ti as considerações finais, acho que foi muito, muito esclarecedor, muito gratificante, sim, escutar as tuas palavras, é importante que as pessoas tenham vivências, às vezes, pessoais das pessoas em relação à arte, que as pessoas tragam, se exponham e digam, olha, a arte fez essa situação comigo, mudou minha vida assim, mudou minha vida assado, e a gente conversar sobre isso, porque, talvez, para algumas pessoas que estão numa situação como tu estavas lá, né, naquele período mais pesado, vejam, daqui a pouco vejam essa live, vejam essa nossa conversa, e achem um caminho, uma alternativa para a sua vida, e que daqui a pouco salve elas de situações mais, mais severas, então, eu deixo aqui, muito obrigado, e as considerações finais aí, mas, assim, as considerações finais, pode ir longe, né, não precisa, por isso que eu quero dizer, tá bom, muito obrigado, Leonel, por esse espaço, tá, por eu estar podendo expor, porque eu acho realmente muito importante, é, antes eu morria, morria de vergonha da minha história, assim, né, mas depois vai passando o tempo, e a gente percebe o quanto é importante, todas essas vivências, e o quanto isso, é, pode ser salvador, para algumas pessoas, porque, alguém pode olhar essa live, pode assistir essa live, e dizer, nossa, se ela passou por isso, e saiu, e hoje está aí, falando com o Leonel, e contando essa história toda, desse outro ângulo, talvez eu tenha chance também, então, assim, se eu conseguir salvar uma vida, eu estou muito feliz, é, outra coisa que eu acho importante dizer, é que, eu também tenho um filho, de três anos e meio, e, e a arte é que vai educá-lo, porque, o pai dele é bailarino também, e a gente, vive da arte, assim, como tu foi educado, pelo teatro, o Romeu, meu filho, vai ser educado pela dança, digamos assim, né, a vida dele vai ser, proporcionada, assim, a continuação da vida dele, vai ser proporcionada, pelos meus rendimentos, com, o trabalho com a arte, né, isso também é muito importante dizer, que eu gostaria de poder continuar fazendo isso, não precisar parar de fazer isso, né, parar de trabalhar com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu tenho paixão, e que eu acho que faz a diferença na vida das pessoas, porque eu não vou ter como sustentar o meu filho, digamos assim, né, e por último, eu queria dizer que, assim, cada pessoa tem o poder de fazer alguma coisa, por si, por alguém da família, por alguém que está passando alguma dificuldade, então, assim, se cada pessoa puder compartilhar as suas boas emoções, que acontecem em contato com a arte, se puderem compartilhar com uma outra pessoa, já são duas pessoas que estão tendo boas emoções, então, assim, claro que agora a gente está nessa situação, onde não temos espetáculos, né, possíveis, até temos, tem acontecido algumas coisas de drive-in, enfim, mas, assim, então, vão assistir os espetáculos, consumam a arte local, vamos conhecer o que está acontecendo, vamos saber, conhecer os talentos da nossa cidade, né, ou da sua cidade, porque eu vi que tem gente de Roraima, gente de Rondônia, agora eu me esqueci, gente, perdão, mas, assim, vão conhecer, sabe, vão experimentar, e vão experimentar essas sensações todas que a arte traz para a gente, não só aquilo que já se conhece, mas permitam-se experimentar coisas diferentes, né, quem nunca foi num espetáculo de dança, vá num espetáculo de dança, aí, então, diz, ah, não gosto, odeio, acho um saco, não vou mais, mas vá uma vez, né, e compartilhe isso com quem estiver à sua volta, esse é o meu recado. Boa, boa. Então, mandar um abraço para todas e todos os bailarinos. Muito obrigada. E artistas, atores, enfim, todos os artistas. Sim, sim. E, assim, são muito guerreiros, né, é um leão por dia, ou mais do que um leão por dia, assim, que a gente precisa matar para conseguir permanecer fazendo a nossa arte. Maravilha. E vamos seguir o nosso diálogo. Qualquer coisa, estamos aí, e a gente, sempre se falando, né, qualquer coisa, a gente troca as figurinhas aí. Tá bom? Coloco à disposição também para esclarecer quaisquer dúvidas que as pessoas tenham. Podem entrar em contato comigo. Ah, siga, siga a Caru aí no Instagram. Tem alguma, alguma escola, tem algum Instagram, ou grupo que tu queira divulgar aí? Olha, eu quero divulgar o meu grupo, se for possível, né, que é o arroba Move It Poa, M-O-V-E-I-T-P-O-A. Move It Poa é um grupo que, assim, é um grupo muito recente, mas a gente já vem colhendo bastante frutos de sucesso, assim, e a gente tinha uma proposta para esse ano de fazer, criar uma cultura, olha só, criar uma cultura de que as pessoas fossem, por exemplo, para um restaurante, assistir um show também. Então, era toda uma proposta de Broadway, de show mesmo, assim, sabe? De releitura de musicais e tal. Enfim, a gente não pôde concretizar isso esse ano, mas a gente vai, vai continuar com a proposta. Então, para me ver como bailarina, é dentro do grupo Move It, e para me ver como professora, daí eu trabalho na escola chamada Nova Estação, Escola de Artistas, e trabalho, daí eu trabalho com as crianças e adolescentes, e com as mulheres adultas, eu trabalho no espaço de dança. Então, podem seguir todas as arrobas lá e acompanhar o meu trabalho. Muito obrigada, Leonel, mesmo. Obrigado, eu te agradeço aí, obrigado mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.